Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje eu quero falar sobre um salvador cachaceiro. Meu Deus do céu! Lucinho, cuidado com o que você vai falar, Lucinho, pelo amor de Deus! A Bíblia nos conta no livro de Gênesis a história de um cara que ele literalmente foi um exemplo, uma tipologia de Jesus, porque ele salvou o mundo. O nome dele é Noé. Noé foi um homem que foi avisado por Deus que viria uma grande tempestade e ele gastou 100 anos construindo um barco para salvar a humanidade e salvar os animais e salvar a si mesmo e a sua família. E a Bíblia diz que ele passou por tudo isso, foi obediente. A Bíblia chama ele de pregador da justiça, porque ele durante 100 anos não só pregava, como insistia com as pessoas de que se preparassem para entrar na arca junto com ele. Mas muitos até brincam dizendo que ele foi o pior pregador da história, porque quando ele fez o apelo, o convite para que o povo entrasse na arca, só os animais ouviram. Ou seja, os animais eram mais espertos do que o próprio povo da época de Noé. E entrou a sua esposa também e seus três filhos e as noras. Mas a Bíblia nos conta que esse homem, que foi o responsável pela salvação da raça humana, um homem assim, lendário, uma história fantástica e já comprovada pela ciência, porque existe hoje vários vestígios de fósseis de peixe no alto das maiores montanhas da Terra. Aí eu te pergunto, como que você vai achar o fóssil de um peixe nas maiores montanhas da Terra? É porque um dia as águas do mar subiram e taparam toda a superfície da Terra nesse grande dilúvio. Mas a Bíblia nos diz que assim que o dilúvio diminuiu e acabou e as águas foram embora, Noé desceu e ele plantou uma vinha. Plantou uma vinha, tomou uns vinhos, ficou tontão, ficou peladão, entrou pra dentro da tenda lá, começou a cantar uns tcherele tchete e ficou doido. E de repente um filho dele entrou, viu ele nu, começou a rir, zombar, foi lá chamar os outros dois irmãos. Os dois irmãos não gostaram da atitude do primeiro irmão, entraram de costas pra não ver a nudez do pai, cobriram o pai. E quando o pai voltou a si, o pai amaldiçoou o filho, que viu a nudez dele, que zombou dele. E aí alguém vai dizer, gente, mas o que que tem de errado se o cara realmente pisou na bola? O que tem de errado, gente, é que dentro de cada um de nós existe o potencial pra um dia sermos o salvador da história e também um dia sermos aquele que toma um porre, aquele que volta pro vício, aquele que comete um grande pecado. Então nós temos aí a história de um salvador cachaceiro, um cara que ao mesmo tempo que merece aplauso, que merece assim o nome dele lá na galeria dos heróis da fé, como a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, também é uma pessoa que serve de alerta pra que a gente não peque. Nossa Lucinha, mas que coisa difícil de gerir. Como que uma pessoa que vai tão longe, depois ele é tão perto de Deus, depois ele vai pra tão longe. Deixa eu te falar, na verdade, esse é o padrão de todos nós. Se você pegar Moisés, um dia o rosto dele brilhava. No outro dia, Deus falava, ó, você não vai entrar na terra prometida porque você pecou. Você pega Davi, num dia escreveu os salmos mais lindos, que mais nos aproximam de Deus. Num dia matava Golias, no outro adulterava. Eu estou com isso dando pra todos nós licença pra pecar? Não. Só estou mostrando pra você que os heróis fora o próprio Jesus não são perfeitos. E muitas vezes o que a gente faz? A gente pega uma pessoa que cometeu um erro e a gente joga ela toda fora. Inclusive o dia que ela foi salvadora. Inclusive o dia que ela fez uma coisa boa. Eu me lembro aqui no Brasil, um tempo atrás, tinha um cantor muito conhecido. E ele um dia fez uma declaração, assim, que não foi das mais felizes. Mas a multidão crucificou esse cara. Crucificou esse cara. Acabou com ele. Só que ele levou milhões até Cristo. Ele levou pessoas famosíssimas até Cristo. Ele fez, assim, coisas pra Jesus que eu acho que eu não vi nenhum outro cantor cristão no Brasil fazer. Mas as pessoas são assim. Quando eles querem, eles focam só na cachaça do cara. E esquecem do dia que ele fez a arca. Esquece do dia que ele foi o salvador. Esquece do dia que ele foi o responsável por coisas boas. Esquece dos sermões bons que o pastor pregou. E lembra só do dia que ele não visitou você na hora do seu problema. Por isso hoje eu queria orar. Pra que nós não fôssemos como o cão. Esse cara que focou mais no pai cachaceiro do que no pai salvador. Deus abençoe cada pessoa que está me ouvindo. Eu quero te pedir, nos ajuda. O Senhor Jesus é o salvador perfeito. Nele não existe vício, não existe pecado. Mas em Noé e todos nós existe um potencial gigantesco pro bem. E um potencial gigantesco pro mal. Nos ajuda a não jogarmos as pessoas fora quando as encontrarmos no seu dia mau. Mas que a gente possa suportá-las, amá-las, cuidar delas. Porque elas afinal de contas um dia fizeram algo extraordinário. Eu abençoo cada um que está me assistindo pai. Em nome de Jesus. Quero sugerir pra você ó. Essa bíblia aqui ó. A bíblia infantil. Que é a bíblia que eu e a Pátia usamos pros nossos filhinhos Davi e Emily. A vida inteira eles leram essa bíblia. E se você quiser adquirir na loja do Lucinho. Adquire com essa camiseta aqui ó. Jesus tá on. Jesus tá on. Passa lá. Nós estamos com frete grátis nas compras. Acima de R$140,00 pra todo o Brasil. Faz a sua comprinha lá. Deixa o like aí. E se inscreve também no canal.